Como Hei de Agradecer Como Hei de Agradecer A tamanha graça Que o Senhor me concedeu Oh, meu Deus, meu Deus Como Hei de Agradecer Oh, meu Deus, meu Deus Como Hei de Agradecer Como Hei de Agradecer A tamanha graça Que o Senhor me concedeu Como Hei de Agradecer A tamanha graça Que o Senhor me concedeu Oh, meu Deus, meu Deus Como Hei de Agradecer Oh, meu Deus, meu Deus Como Hei de Agradecer Como Hei de Agradecer A tamanha graça Que o Senhor me concedeu Que o Senhor me concedeu Que o Senhor me concedeu Oh, o Senhor Eu e a minha casa serviremos Oh, o Senhor Por tudo que passamos A nossa família A nossa família Que o Senhor me concedeu O Senhor me concedeu Oh, o Senhor Oh, o Senhor Oh, o Senhor Oh, o Senhor Como Hei de Agradecer A tamanha graça Que o Senhor Que o Senhor me concedeu Que o Senhor me concedeu Oh, o Senhor Música Amher Amher Que o Senhor Amher rất �� Abra aspira